Moradores do Parque das Nações em Varzagrande reclamam da falta de conclusão da pavimentação do bairro. Dona Luzia está cuspindo o marimbombo, está na bronca. Fala, Dona Luzia. Olha a cachoeira aqui da rua Aiti, no bairro Parque das Nações em Varzagrande. Olhando assim, parece estar bonita, né? Mas não, isso aqui é uma rua, onde, pessoal, dia 5 de julho estava aqui, arrumando aqui, mas a chuva veio e já destruiu tudo. Aqui está o resultado da prefeitura e os moradores que sofrem. Será que eles vão vir aqui antes do Natal para dar uma olhadinha aqui nos moradores?